O alvo dos criminosos foi esta escola municipal em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram quando dois assaltantes armados e encapuzados entram a pé no colégio. Enquanto um dos bandidos rouba a moto que está parada no pátio da escola, o comparsa rende uma professora que está dentro do carro. O ladrão abre a porta do veículo, rouba celulares dela, sobe na garupa e em seguida a dupla foge tranquilamente. A ação dos criminosos dura menos de um minuto. Pais e mães de alunos estão aterrorizados. A professora estava em pânico e ela falou, se vocês não me derem os bens de você, eu vou atirar na cabeça das crianças. Então, para mim foi um absurdo isso, como mãe, fiquei em choque. Da Tena, os bandidos entraram por este portão que dá acesso ao pátio e estacionamento do colégio, no detalhe da imagem de Fernando Rosa. Agora, o portão está fechado, mas segundo testemunhas, ele fica sempre aberto e não há vigia no local. Apesar do sistema de monitoramento com as câmeras, por enquanto, nenhum dos assaltantes foi identificado. Toda vez agora que as crianças saem de casa para ir para a escola, fica esse medo. Fica com medo, fica aquela angústia. Será que ele está protegido? Então, isso já provou que não está protegido. Não tem segurança nem no bairro, porque é bem difícil. Só quando acontece uma coisa dessa que você vê polícia passando. Então, tem que acontecer uma tragédia para eles fazerem alguma coisa. Tanto na entrada quanto na saída, tem que ter segurança na escola. Procurada, a Secretaria de Educação de Suzano disse em nota que a Prefeitura pediu o aumento da ronda escolar nos horários de entrada e saída dos funcionários e alunos da escola. Esta mãe está em choque depois que a escola da filha dela foi assaltada por dois criminosos armados em plena luz do dia. Principalmente na nossa região norte, está muito vulnerável. A escola aqui do lado, ela foi furtada duas vezes. Já teve funcionário também que foi assaltado. Os transeuntes são assaltados aqui na região. O roubo à escola municipal Sérgio Simão, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, foi registrado por câmeras de monitoramento. A dupla que chega a pé, de boné, máscara e capuz, está armada e anuncia o assalto. Os criminosos rendem os funcionários. Um ladrão pega a moto, enquanto outro rende uma professora no carro. Os bandidos roubam celulares, carteiras das vítimas e fogem de moto. Em um áudio obtido pelo Brasil Urgente, um dos funcionários do colégio conta como as vítimas chegaram a ser ameaçadas de morte pelos assaltantes, com um revólver apontado para a cabeça. O bandido que estava com a arma se exaltou e ameaçou atirar nas crianças se eu não entregasse a moto. Datena, a escola fica numa região muito carente aqui de Suzano. Olha só a situação de total abandono na lateral. Nós estamos bem ao lado do muro do colégio. Vizinhos acreditam que os bandidos já estavam rondando essa região e ao perceberem a grande movimentação de veículos aqui entrando e saindo da escola, sem nenhuma segurança, resolveram atacar. É uma coisa muito séria. Essa escola mesmo, ela é muito escondida. Ela é desprotegida. Tem que repensar. O portão sempre está aberto ali. Quem trabalha dentro está super vulnerável. Apesar do assalto, as aulas não foram interrompidas na escola. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar e prender os crinosos, pode fazer uma denúncia anônima pelos telefones 181 ou 190.